Olá pessoal, nesse vídeo vamos estar mostrando aí como fazer downloads de aplicativos da Play Store apenas e somente por Wi-Fi Se você quer estar fazendo os downloads dos aplicativos só por Wi-Fi, você está no vídeo certo Primeiramente você vai entrando aí na Play Store Depois que você entrar na Play Store, você vai procurar esse ícone aí, seu ícone Aí você clica no seu ícone, depois você vai em configurações Aí depois que você achou configurações, você clica em configurações Aí depois você vai clicar aqui em preferências de rede Aí depois galera, você vai notar que vai estar escrito aqui, preferência de downloads de apps Aí você clica em preferência de downloads de apps Aí se você quer somente por Wi-Fi, você clica aqui, somente por Wi-Fi Aí você clica em concluído, voltar e prontinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima